Rubens Bueno, você confia, você conhece. Pesquisa realizada pela Universidade de Harvard revelou que Rubens Bueno é o sexto melhor entre todos os deputados federais do Brasil. E mais, duas reportagens da Gazeta do Povo mostram que ele é o mais produtivo da bancada do Paraná e um dos três que nunca faltam às sessões, mesmo durante a campanha eleitoral. Ética com atitude. É desta maneira que pretendo continuar meu trabalho. Sou Rubens Bueno, 2300, deputado federal.